Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências. Se você ainda não for inscrito, inscreva-se e seja muito bem-vindo também. Então pessoal, eu soltei um vídeo no nosso canal auxiliar, esse vídeo era para ter sido no nosso canal aqui, primário. Só que como a gente não tinha mais acesso a esse canal, eu contei tudo o que aconteceu no nosso vídeo anterior, que a gente quase perdeu o canal aí, foi um milagre mesmo do Criador, a gente está com o canal de volta, a gente agradece de novo aqui, muito obrigado Criador por isso. Glórias ao Criador. E assim, então eu tive que soltar aqui no nosso canal auxiliar esse vídeo, né? Que eu não tinha mais acesso, eu não conseguia mais entrar no nosso canal aqui, né? Nem postar vídeos e nem mexer, nem postar publicações na aba do canal. Então pessoal, esse vídeo aqui eu explico que eu dou o meu ponto de vista, tá pessoal? Sobre essa suposta inversão magnética. Então eu, assim pessoal, eu pesquisei, eu pesquisei demais sobre isso. Tanto é que aqui no meu canal tinha várias lives, tinha vários vídeos. Ao total dava mais de 400 mil visualizações e crescendo isso, eu retirei todo esse material do meu canal. Eu não vou deixar aqui no meu canal algo que eu não acredito mais. Eu só posto no meu canal aquilo que eu tenho certeza. Essa é a palavra certa. O meu canal aqui só tem aquilo que eu tenho certeza absoluta. Uma delas, que a Terra é plana. Fora isso pessoal, a gente tem que pesquisar muito as coisas que acontecem aqui dentro do nosso ecossistema fechado. Uma delas, essa suposta inversão magnética. Assim pessoal, isso não condiz com o formato verdadeiro da Terra. Não condiz, desculpe quem está acreditando nisso ainda, mas não condiz. E aqui eu explico por que eu tive esse outro olhar nesse assunto. Então aqui eu coloquei minha outra ótica nesse assunto. E aconteceu que neste vídeo aqui, nós somos pensadores livres. Eu posso estar errado, assim como essa teoria de inversão magnética pode estar errada também. Então nós somos pensadores livres. Então eu respeito todos e também agradeço pela compreensão de cada um de vocês. Mas assim pessoal, vou dar um exemplo aqui. Uma inversão de campo magnético. Toda a Terra plana, ela está fundamentada no campo magnético da Terra. E ele surge a partir de um Tórus, que fica lá no círculo ártico. Que ele sobe até o domo e se espalha pelo domo. O Sol e a Lua, eles fazem o seu movimento helicoidal confinados no campo magnético. Então, vocês imaginem inverter isso. Ou, assim, acaba com tudo aqui. Mas nem no paralelo 33, é seguro. Então, pessoal, eu mostrei a minha ótica. E, assim, mesmo eu estando errado, é importante vocês verem esse lado também. Né? Então, a única coisa que eu tenho certeza, galera, é que o nivelamento dos oceanos é nivelado. E nós temos um domo. O resto, eu estou pesquisando, pessoal. Diariamente. 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 Então, eu soltei esse vídeo aqui, né? E veio uma moça nos comentários ali e fez um comentário muito áspero. Sagaz, assim. E, infelizmente, eu tenho o costume de apagar na hora ali, quando eu estou lendo. Comentário que não está de acordo com o feitiço do meu canal. Eu apago mesmo. Eu tenho esse direito. Ofensas. Ou a gente solta um vídeo, por exemplo, da borda. Alguém comenta algo sobre as marés. Pô, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, sabe? Afrontando nós. Eu apago. O meu canal aqui é exclusivo para terraplanistas e para globalistas que estão querendo aprender o verdadeiro formato da terra. Pessoas que vem ofender, eu excluo mesmo. Eu apago o comentário e excluo a pessoa do canal. Ela nunca mais na vida vai conseguir comentar no meu canal aqui. Então, eu apaguei o comentário dessa moça, infelizmente. Eu queria ter mostrado para vocês, mas depois eu sempre medito antes de dormir, faço minha oração e fico meditando. E aquilo começou a me incomodar muito. E por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. O comentário dela foi o seguinte, pessoal. Se tu tivesse... O comentário dela foi assim. Se tu tivesse acessado o Patreon do Dr. Afonso, tu não teria falado essas pontinhas aí. Assim, a resposta que eu daria agora é que, assim, eu não acesso, eu não entrei no Patreon porque, assim, eu não sou bobo. Sabe? Com todo respeito ao Dr. Afonso. Mas, assim, eu não tapo o sol com a peneira. Sabe? Eu acho... Então, quer dizer que no momento mais difícil da minha vida, no momento mais difícil da história da minha família, para mim conseguir salvar a minha família, evitar que eles morram queimados por um suposto plasma que vai descer, eu tenho que pagar alguém para me dar essa informação? Aonde está a humanidade nisso? Aonde está a humanidade nisso? Mas, daí, a desculpa é que... Não, não tão... Não quero dar pérola aos porcos. Por isso que eu estou soltando essas informações do Patreon. Se referindo aos globistas. Mas, assim, nem para eles eu desejo que eles morram queimados. A família deles aconteça isso para a família deles? E outra coisa, pessoal. Não se trata apenas do formato da Terra. Nós despertamos para isso, mas a gente tem que acordar para muita coisa aí. Se o mundo vai acabar agora em dezembro, para que dinheiro? Por que estão pedindo dinheiro para soltar essa informação? Então, se eu sou um terraplanista e não tenho condições, ou não trabalho com conta bancária, eu corro o risco de perder minha família porque eu não posso acessar um Patreon? Me falar que o lugar mais seguro é o Paralelo 33, isso não me ajuda de nada. Não me ajuda de nada. E se eu não tenho condições de ir para o Paralelo 33? É muito fácil, né? É muito fácil abrir um Patreon, ficar ganhando aí 40, 50 mil reais por mês de pessoas que estão apavoradas com essa tal inversão magnética. Que supostamente, pelos meus estudos, pelas minhas pesquisas, isso nem vai acontecer. Ou melhor dizendo, isso já vem acontecendo desde a criação do mundo. Desde lá de Gênesis. Porque o campo magnético surge a partir do Tórus. A energia que o Criador usou para fazer a expansão. Erguer as águas primordiais. E levar elas em uma alta altitude. E lá elas se congelaram, criando o nosso domo de gelo. Então, tudo na Terra plana funciona com o campo magnético. E esse Tórus, como ele é uma energia, ele se movimenta. Pouca coisa, mas todo ano ele se movimenta. Ali dentro do Círculo Ártico. Tanto é que para você achar a sua posição geográfica, você tem que fazer uma declinação na bússola. Não tem nada a ver com terra declinada, inclinada. A bússola, para que ela serve? Para te dar o campo magnético? Para te mostrar o campo magnético? Ou a tua posição geográfica? A tua posição geográfica. Mas ela vai apontar para esse Tórus. E como ele se movimenta, todos os anos tem medidas diferentes para isso. Esse ano parece que é 20 graus a oeste. Então você vai ter que girar a sua bússola, braxar o norte verdadeiro, ou o norte geográfico. Essa, esse movimento do Tórus, que é a inversão magnética, não tem nada de perigoso nisso. Para a gente ficar a par do fim do mundo, nós temos que ler Gênesis. Essa é a verdade. Eu vou colocar um, fazer um Patreon, 100 dólares, por meia hora, para me falar com uma pessoa? Eu posso estar apavorado, com medo, quero salvar minha família. e tem essa opção ali? Olha, eu tenho o maior respeito pelo Dr. Afonso, mas, se o mundo vai acabar, agora em dezembro, para que dinheiro? Pega esse dinheiro, pessoal, que vocês estão usando nisso, e dá para uma pessoa carente. Eu tenho certeza, eu tenho certeza, se você sair com 20 reais, aí que é 5 reais, né, para entrar no Patreon, 5 dólares, aliás, você vai tirar fome de uma criança que está precisando, na hora, porque quem tem fome, tem pressa. E daí, a desculpa não, é que, pode acontecer agora em dezembro, ou daqui a 20 anos, 10 anos. Ah, sim. Ah, sim. Então, a gente vai ficar pagando, até lá, olha, eu peço perdão a todos, eu também sou um grande admirador, galera, mas a gente, eu tenho que falar as coisas erradas, que eu vejo. eu não consigo, eu não estava conseguindo dormir direito com essa história. Sabe? Então, assistam esse vídeo aqui, esse canal, o meu canal secundário, vocês podem assistir tranquilo aqui, ah, está indicando o vídeo porque é monetizado, não, não é monetizado. Tá? E vocês podem ter certeza, que se eu mudar de opinião, que se eu ver que vai acontecer alguma coisa muito grave, eu, nossa, eu vou vir aqui, pedir perdão, e falar que vai acontecer o negócio. Mas agora, mostrar vídeo aí, de fio de luz, tendo curto-circuito, e dizer que aquilo ali é plasma, descendo do céu, nunca jogou bola na rua, né? Deu uma bolada nos fios. Ah, pessoal, nós, terraplanistas, a gente tem que acordar para muita coisa aí, muita coisa. Não é somente formada, não se trata apenas do formar da terra. Eu vou deixar na descrição esse vídeo aqui. Então, muito obrigado, obrigado pela compreensão, é o meu ponto de vista, graças ao Criador, eu vivo num país democrático, e eu posso dar uma opinião. E confiem apenas no Criador, apenas no Criador. Até mais.